oi olá olá gente loja beboni fashion aqui no shopping k as roupas estilosas muito modernas olha aqui o cartãozinho telefone vai estar aí na descrição vai estar no rodapé e o instagram também gente as roupas aqui são maravilhosas tem roupas que são vendidas o ano inteiro porque não tem como por exemplo essa saia não tem como né magna olha só é demais não muda e a blusinha pode formar o conjunto mas vem de separado esse vestido aqui gente eu fiz look tá e vou colocar é vou colocar foto vou subir a foto para todo mundo ver macacão olha e a modelagem aqui é grande sabe vai até o gg né e o gg veste olha 46 é o que a loja fala mas pra mim veste 48 porque porque eu visto m eu sou 46 eu pego as roupas m aqui então eu acho que vai até 50 oi magna tudo bem bom dia vamos vamos mostrar todos os modelos gente demais ele é viscose né fala vai até o gg o gg são pequenos também as opções lindas tampas variadas branco tem o branco o branco tá ali tem o branco preto esse listado também tá demais ele é um pouquinho mais comprido atrás né mas ele é ele é um chemise bem comprido né bem comprido coloca você tem o que o metro cinquenta e cinco coloca na sua frente aí pra gente ver até onde vai e olha o seu ombro aqui isso para aí deixa a pessoa passar aqui no corredor olha ela tem um metro cinquenta porque os chemise por aí são muito curtos esse é comprido temos também esse maravilhoso ó vestido a gente chama vestido porque ele não abre aqui ele é abotoado os botões são funcionais só que quando chega aqui no final tem um babadinho né então aí tem que colocar por cima ele abre aqui isso ó maravilhoso temos também ele é um chemise deixa eu entrar aí para mostrar ó esse que a gente acabou de mostrar ele tem elástico no punho como vocês podem ver olha o estampadinho ali do lado tem estampas variadas a chemise ai esse é demais eu sou apaixonada por esse vestido gente olha esse vestido e esse daí ele veste tranquilo até o 48 tranquilo que eu já vi esse é um p ele tá olhando atrás tá aham ele é maravilhoso os vestidos estão a partir de cinquenta e nove e noventa a partir de cinquenta e nove e noventa pode ter uma pequena variação peça o catálogo aqui no telefone tá bom preço preço aqui da loja né preço preço esse preço que a gente falou a partir de cinquenta e nove e noventa no marsala e no preto no marsala e no preto ele é forrado todinho forrado todinho forrado no marsala e no preto nós temos nessa estampas tamanho p e gg tamanho p e gg olha a manga desse vestido é um babado esse é viscose esse é viscose viscose também por enquanto a gente só mostrou viscose viscose tem viscolinho aí viscolinho tem as duas opções ah tá então o chemise vai ter na viscose e no viscose é porque é viscose de qualidade de alta gramatura aí esse daí é muito moderno gente é estilo saruel preto com branco que tá aqui dentro preto com branco ele tem bolso ou não tem tem bolso é e ele vai até o gg até o gg e hum 50 50 e agora olha esse ficou ainda tem um dele é maravilhoso ele assimétrico o viscolaicra né viscolaicra a nossa calça jogger calça jogger aí fizemos várias composições com ela com essa bata linda tem bolso olha, com verde mesmo look a blusa a gente fez ela também com short saia e a roupa branca então tem a blusa no branco, no verde no poá e a blusa, qual faixa? R$ 48,90 é o tecido R$ 49,90 viscose e viscolinho a blusa olha ali a saia olha ali a saia olha ela outras cores aí temos a nossa jardim muda com flores novas essa é o tecido? biscolinho terracota terracota verde jade verde militar bastante coisa terracota azul marinho verde jade verde militar essa jardineira preta várias cores e aí eu estou vendo a saia ali é terracota né? terracota também olha que linda gente foi demais maravilhosa olha a verde aqui a gente colocou ela com prótese e aqui com a blusa essa com essa blusa blusa R$ 39,90 R$ 39,90 essa aqui também? não essa aqui R$ 29,90 R$ 29,90 aí a saia ah tá essa aqui tem punho né? mostra o punho essa aqui ela é morcego mas ela tem um punho e essa daqui é morcego também mas ela é solta então essa aqui é um pouco mais barata ai que blusa linda gente blusona né? tem várias cores eu gosto também de usar com shortinho essas blusas aí seria aquela combinação que a gente fez entendeu? então dá pra montar vários looks com elas então aqui na Bebone é chemise lindo saias lindas olha manga flare joggers fora os macacões que a gente ainda não chegou lá e a gente vai mostrar e é demais tem muitos modelos de macacões aqui que também veste até os 50 né? a veste o GG veste até os 50 ó nossos conjuntos que a gente recebeu de moletinho conjunto de moletinho lindo também assim bem básico gostoso de usar bem bolso o tecido dele é maravilhoso até o GG também esse é só no preto né? olha calça jogger em viscolaicra que legal os bolsão quadradão cos bem largo aí ela esse é só o conjunto né? não vem de separado esse não vem de separado com essa blusona esse tá demais ai que lindo amei quatro cores quatro cores e também vai até o GG gente parte de 72,90 os conjuntos e esse daí agora a gente já entrou nos macacões olha com bolso tá? mostra o bolso aí por favor olha bolso e ele é transpassado e ele cai como uma pantalona manga comprida perfeito pra estação tem liso tem liso e tem mais estampas esse daí é o que eu fiz look né? então esse aí eu vou pôr uma foto do lado aí que eu fiz look com ele gente vocês não tem noção é muito gostoso de usar amarradinho atrás é muito gostoso confortável a gente se sente bem e tem várias cores várias cores esse também eu fiz look esse não eu fiz look sim esse também eu vou vou colocar a foto aí pra vocês verem olha também maravilhoso ele abre até aqui tem bolso também botões funcionais pantalona e o meu é dessa cor também né? ou é um pouquinho mais escuro acho que é essa cor mesmo lindo demais maravilhoso né? e tem outras cores também dele tem estampado tem estampado nossa eu tô com essa blusa também maravilhosa dessa eu ainda tenho algumas cores olha a blusa gente olha a modelo aqui você pode usar com legging com jeans com spino tá bem bonito aí pra ter o teu catálogo é só entrar aqui no whatsapp que tá aí embaixo que você já manda né? 6 peças variadas pra envio pra envio nossa que blusa gente essa é lançamento né? que eu não conhecia essa blusa bem comprida tem essa olha o tecido botonê que ele tem essas pintinhas tem uma manga raglan morcego aqui tem uma costura aí nós temos a opção viscolaicra e no botonê certo aqui eu montei o look com a pantalona também maravilhosa no viscolaicra com bolso com cintinho pantalonona assim bem caidona preto e azul marinho preto e azul marinho cardigan bem compridão quatro cores também quatro cores coral mostarda preto e dentro a partir de 45 cardigans esse é outro cardigan outro modelo sendo que ele é curto atrás opa olha atrás ele é mais curto não é curto ele é mais curto mas ele também não é curto atrás ele cobra o bumbum aí na frente ele tem essa parte cumpridona aí está com um vestido também de bico é uma roupa assim muito carioca né muito legal assim é fashion mesmo muito fashion por isso que chama Beboni fashion esse é super comprido quase um vestido vestido canelado e o cardigan super super o mais comprido de todos né mais comprido de todos macacão canoa macacão canoa é aí eu confiei ele com o macacão canoa ah esse já é de manga curta é esse de manga curta mas temos também o mandalão ele afunila um pouco na barra não é tão pantalona tem preguinhas tem preguinhas bolso e fica super lindinho no corpo e tem esse cardigan também com esse detalhe só pra montar o look né não é conjunto vem separado short saia em malha crepe preto e off-white e tem a preta é muito legal esse short veste super bem fica muito bonito e a blusinha sua né olha que linda que é aquela blusinha preta que tá com short saia branco olha como fica lindo gente olha a manguinha dela tá vendo e você tá com uma jogger né também da loja ela tá com o look da loja olha essa daqui ela é bem comprida né você faz a barra da sua dependendo da altura tem gente que gosta de ela enrugadinha hoje é isso ah vou mostrar a promoção olha o conjunto preto tá em promoção última peça última peça P 49,90 blusinha no viscolaicra e a calça no suplex é conjunto o tecido é diferente mas é um conjunto isso aí vender a gente vende separado também tá só no P última peça 49,90 ó esse aqui hum a saia a gente tem até o G nessa cor 25 reais olha a saia longa 25 reais e a blusinha só tamanho P só P em viscose 29,90 só que ela veste até 1,42 ah tá e olha a manga dela deixa eu ver é trabalhada tá vendo esse dólar bem legal tá bonitinha 29,90 só no P só no P ó essa eu tenho P e M P e M essa blusa também em viscose né 29,90 29,90 e a calça bengalini 39,90 39,90 até o Gegê ela é uma skinny tá aham bem apertadinha skinny 39,90 essa blusa eu também tenho viscose tipo uma bata com fenda na manga em viscose tamanho P e M P e M cores só no vinho e quanto 29,90 29,90 no P e no M essa também estampada tem ela estampada e tem ela na preta certo quanto 29,90 então são as promoções a calça é flare em bengalini 39,90 tem outras cores ou só no coral tem algumas cores tem algumas cores última peça esse vestido forrado com essa manga maravilhosa tamanho P que vai ser 42 39,90 ai gente eu amo esses macaquinhos última peça 39,90 meu tamanho 39,90 ai meu deus acho que eu vou ficar com esse macaquinho viu esse é com short saia short saia duas estampas 29,90 e tem numeração até o GG até o GG 29,90 short saia só nessa estampa né tem mais uma estampa tá pelo WhatsApp gente ela passa tudo que tem na loja vocês podem entrar no WhatsApp que tá marcado aí no rodapé do vídeo fala aqui com a Magna vocês vão ser super bem atendidas loja de confiança olha três estampas não tem preguiça de mandar foto tá você olha o catálogo se você tiver com dúvida pode perguntar pra ela 49,90 49,90 gente atendimento hoje em dia é muito diferencial né pra você comprar é porque uma loja pode ter coisas maravilhosas mas não tem um atendimento passa um mensagem não responde é a gente não não tem aquela confiança pra comprar né é verdade sem dúvida né esse é viscose viscose um macacão todo abotoado ainda tem três peças tem bolso no tamanho M isso com bolso também tá esse já veste o que um 42 é 42 tá esse não estica então porque os outros M's daqui se for viscolaic já veste 48 46 quer dizer o M ai que maravilhoso gente esse macacão pantalona com capuz transpassado 49,90 tamanho tamanho P esse é o que você falou é esse veste acho que ai não sei eu até o 46 42,44 é certeza agora eu acho que ele serve em mim por exemplo ah serve então ele veste 46 esse macacão com capuz agora um conjunto últimas peças ele tem capuz 59,90 59,90 bolso na calça é P mas veste até o 42 tá P vestindo até o 42 tá bom nossa calça jogger se você gosta de viscolaicra nós temos três calça jogger em viscolaicra também até o GG com bolso até o GG e esse 49,90 ah o macacão que eu falei da promoção ainda tem essas três estampas certinho tamanho preto fundo preto gente bem legal fundo preto quanto ele é mesmo 49,90 49,90 certo são essas tá a saia a gente já falou as cores né já mostramos e esse vestido que eu fiz look tem preto tem verde tem estampado olha como ele é divino gente tem estampado a manga dele é divina e esse daqui tem quais cores esse tem o ele no preto no marsala tem o verde militar azul marinho hum então não desse não azul marinho não é coral coral e verde jato então gente telefone aí peça um catálogo muito obrigada tchau tchau até a próxima beijos até o próximo